Vem, 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 vem Ela já conheceu e sabe da sua fama É viver carinhoso, mas sempre foda na cama Escuta os comentários de quem Deus se apaixonou Não chama pelo nome, só o chama de amor Então, 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 vem Bota aqui na base piranha Que hoje faço tudo delirar na minha cama Vem, senta a chupa que cai e rebola Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Então vem, bota aqui na base piranha Que hoje faço tudo delirar na minha cama Vem, senta a chupa que cai e rebola Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Ela já conheceu e sabe da sua fama Luanzinho carinhoso vai sempre brabo na cama Escuta os comentários de quem Deus se apaixonou Não chama pelo nome, só o chama de amor Então, 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 vem Bota aqui na base piranha Que hoje faço tudo delirar na minha cama Vem, senta a chupa que cai e rebola Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Então vem, bota aqui na base piranha Que hoje faço tudo delirar na minha cama Vem, senta a chupa que cai e rebola Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Então vem, bota aqui na base piranha Que hoje faço tudo delirar na minha cama Vem, senta a chupa que cai e rebola Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Piroca em dinheiro é o que você mais gosta Piroca em dinheiro é o que você mais gosta